Oi, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no DoraMae. Hoje nós vamos falar sobre a segunda temporada do reality de namoro coreano, que promete nos deixar sem fôlegos, emocionados, mas na verdade o que nos entrega é passação de raiva mesmo. Singles Inferno, ou solteiros iliados e desesperados aqui pra nós no Brasil, é um reality de namoro sul-coreano da Netflix. Ele estreou a sua primeira temporada em dezembro de 2021 e fez o maior sucesso na plataforma. Isso é inegável e é mundial, viu? O sucesso do reality é um fato, é inegável. Tanto a primeira quanto a segunda temporada. E o reality se passa em uma ilha deserta, onde solteiros e solteiras precisam encontrar o amor verdadeiro, já que só casais podem sair e desfrutar de um encontro romântico. Como MCs, né, comentaristas do reality, a gente tem aí da Ri, o Cho Kyu Hyun, a Hong Ji Kyung e o Han He. À medida que eu for falando quem são os participantes dessa segunda temporada, eu também já vou fazendo as minhas considerações aí sobre cada um. Começando pelas mulheres, a gente tem a Shin Seu Ki, que é uma estudante de piano. Ela é uma menina muito bonita, isso é inegável. Mas em questão de personalidade, achei ela bem fraca. Não vi tanta graça nela pra ter tantos homens interessados nela. Pelo menos ela não mostrou muito da sua personalidade, dos seus encantos, na minha opinião, no reality. Park Sejong. A Park Sejong, que é uma modelo, que mulher linda, eu não entendo como que ninguém ficou interessado nessa mulher. Gente, é além de linda, é independente, é gente boa, gosta de cozinhar. Qual que é a dificuldade? O que que falta nessa mulher pra alguém não se interessar por ela? Pelo amor de Deus. A Issei, que é aspirante à atriz. Ela já fez algumas participações em dramas bem conhecidos, como Snowdrop, em Hellbud. O mais recente foi agora no drama A Lição, protagonizado pela Song He Kyo, que fez e é o maior sucesso aí também na plataforma da Netflix. Ela é uma fofa, uma das minhas participantes favoritas do reality. Só no início que eu não tava gostando muito dessa insistência dela, com uma pessoinha aí, que já já eu vou falar. Mas graças a Deus, ela é muito madura, apesar da pouca idade. E ela aí, continuou sendo uma pessoa, na minha opinião, pra se admirar. A Ina Dini, que também é uma universitária. Além de linda, é uma menina extremamente inteligente, com um currículo, olha, de fazer inveja. Essa menina já fez de tudo, tudo que você imaginar, ela já fez. Ela tem conhecimento e com tão pouca idade, é incrível. E além dela ser uma pessoa muito gente boa, eu gostei muito da personalidade da Ina Dini. Com certeza, seria alguém que eu queria muito fazer amizade. A Minsu, que é CEO de uma loja online e também aspirante à atriz. O pessoal reconheceu ela aí, que ela fez um papel de figurante, uma participação no drama The Fabulos, que também entrou na Netflix. Sobre a Minsu, também é uma menina bonita e independente, mas, na minha opinião, faltou amor próprio aí e veio pra passar vergonha no reality. Foi pro paraíso duas vezes, com o mesmo cara, na segunda vez. O cara totalmente deu um fora nela, mas mesmo assim, ela insistiu no cara, fez cena de choro e ainda teve esperança ali na hora das escolhas do cara escolher ela. Amiga, passou vergonha, na minha opinião. E a última participante feminina, a Cho Se-un, que é uma pintora e já foi Miss Coreia. Uma das participantes mais bonitas, na minha opinião. Isso é inegável, eu achei ela muito bonita. Uma mulher madura, independente, gente boa. Não tenho o que reclamar dela, de verdade. Eu gostei muito dela, tava sempre aberta ali pra se relacionar com os caras. Chegando pra conversar com ela, ela tava disposta a sentar, conversar, interagir. Maravilhosa. Sobre os homens, a gente tem o Ki Se-jun, que é alfaiate. Ele é da mesma loja do Jinté, da primeira temporada do reality. Chegou no quarto episódio, se eu não me engano, no quinto. Me corrigem se eu tiver errada. Chegou depois, mas já chegou conquistando o coração dos telespectadores. Além de lindo, super estiloso. Um homem, de verdade. Muito gente boa, super gentil, simpático, educado. Maravilhoso. Gente, zero defeitos, de verdade. O Jo Young Jae-e, que é um corretor da bolsa. Inicialmente, sinceramente, não foi um participante que me chamou a atenção. Eu não acho ele bonito. Ele não é horrível, mas eu não acho ele bonito. Mas ali no primeiro episódio, ele parecia ser o participante homem mais popular entre as mulheres. Mas logo nos primeiros episódios, ele já começou a mostrar aí pra gente a sua personalidade bem desagradável. Principalmente quando se tratou da Isoi. Eu achei que ele foi bem desnecessário com a Isoi. Ele nem deu a oportunidade de conhecer ela mais profundamente, né? Indo com ela pro paraíso. Mal olhava na cara dela. Meio que tratou a menina como se a menina fosse um bicho, na minha opinião. Eu não gostei. Achei ele muito imaturo. Ranso dele. Também tínhamos o Kim Han-bin, que é um chefe de cozinha. E o que falar de Han-bin, né? Logo quando ele entrou no reality, ele já chamou a minha atenção. Pela beleza dele. Pela semelhança com Nanju Hyuk. Um dos meus atores coreanos favoritos da vida. E no decorrer do programa, ele mostrou a personalidade e o homem gentil e incrível que ele é. Gente, quem não quer ser amigo desse homem, pelo amor de Deus? E ele também foi um dos participantes que as mulheres não demonstraram interesse nele. Gente, como assim? Bonito, cozinha, independente, simpático, educado, alegre, gente boa. Qual que é a dificuldade? Ai, não entendo. Também tinha o Don Lu, que é um cirurgião plástico. Outro Han se instalado tá aí. Não gostei dele. Desde que ele apareceu no reality, eu senti que eu não ia com a cara dele, sabe? Que ele não ia me agradar como participante do reality. E foi dito e feito. Não me agradou. Não gostei da personalidade dele. Não gostei do jeito dele. Outro participante era o Choi Jong-ho, que administra um café com os pais dele. Jong-un é muito bonito. Também gente boa. Também eu acho que é um cara muito legal de você fazer uma amizade. É um cara interessante. Mas esse jeito de homem de uma mulher só num reality de dias, pra mim, não cola. Eu não gosto desse tipo de atitude. Eu acho que inicialmente ele ia pela aparência, pela que estava mais próxima do tipo ideal dele. Tava tudo bem. Tava ok. Mas eu acho que ele nem deu a oportunidade de conhecer as outras participantes. Mas ele focou romanticamente numa pessoa só. E sinceramente, eu não gosto desse tipo de participante num reality de namoro. Eu não acho que precisa sair atirando em todo mundo. Flirtando com todo mundo. Mas eu não acho também que você tem que ficar focado numa pessoa só desde o início. E ainda mais você percebendo ali no decorrer do programa, que a pessoa tava super dividida entre você e a outra pessoa. E na verdade, mais tendendo pro lado da outra do que do seu. E por último dos participantes masculinos, a gente tinha o Kim Jin Yang, que é um youtuber e ex-soldado. Sinceramente, inicialmente, quando ele entrou no reality, ele também entrou no terceiro episódio, se eu não me engano. Eu tô um pouco confusa, mas ele entrou depois também. Ele me chamou a atenção. Eu não acho ele um cara feio. Eu acho ele bonito. Ele é engraçado em alguns momentos. E ele chamou bastante atenção pela personalidade dele bem diferente. Mais fria, né? Mais bad boy. Sobre aquele episódio que ele não se oferece pra carregar a bolsa da Selkie. Eu de verdade não fiquei incomodada com isso. Não achei isso a pior coisa. O fim do mundo. Mas ali depois no decorrer do reality, principalmente nos últimos episódios. Eu achei que ele começou a mostrar um lado dele que não me agradou muito. E principalmente no final, né? No último episódio, pra mim, foi onde ele, indefinitivamente, que ele se tornou um tipo de cara que eu zero teria interesse. Resumidamente, o que a gente viu nessa segunda temporada, sendo bem sincera, foi uma cópia da primeira temporada. Não estamos falando de adolescente. Nós estamos falando de participantes de homens e mulheres maiores de 18 anos. Na verdade, a mais nova tinha 23, que era a Nadine. Mas mesmo assim, a menina de 23 anos era mais madura que o cara de 32 anos. Eu falo isso porque eu não espero atitudes tão infantis e tão desnecessárias de pessoas, de homens e mulheres, que tem de 25 anos pra si. Eu acho que é uma idade que já dá pra ter uma certa maturidade sobre alguns assuntos. E olha, eu não sei o que acontece na Coreia. Mas pelo menos nos realities aí que a gente vê de namoro, falta maturidade nessa galera. Falta papo. Não sabem conversar. Aí quer conversar, quer chamar pra conversar, né? A pessoa, pra poder interagir com a pessoa. Vamos pegar água? Vamos. Aí no caminho de pegar água. Você sabe pegar água? Que conversa é essa? Eles não sabem conversar, na minha opinião. Uma coisa urgente que precisa ser melhorada nas pessoas, nos participantes desses realities de namoro na Coreia do Sul, é a falta de amor próprio. Gente, não é tudo sobre coração. Ah, eu escolhi seguir o meu coração. Mesmo que ela me rejeite 10 vezes, eu escolhi me seguir meu coração. Na minha opinião, eu não acho que a gente tem que ser 100% razão e nem 100% coração. Acho que tem que ser meio a meio. As duas coisas têm que andar juntas. Dando um exemplo disso que eu tô falando, eu quero destacar três participantes, que é a Nadine, a Se Jong e o Han-Bi. Eles chegaram no reality. Eles não se apaixonaram por ninguém profundamente, igual alguns candidatos aí têm essa facilidade. Então, eles tinham seus interesses. Eles tentaram se aproximar das pessoas que eles tinham interesse, demonstrar, mas eles não forçavam. E quando eles perceberam que não eram correspondidos 100%, que eles não eram a primeira opção dessas pessoas, eles se preservaram, sabe? Eles se retiraram, se respeitaram, continuaram ali participando do reality, interagindo com as outras pessoas. Quando tinham a oportunidade, conversavam com a pessoa que eles tinham interesse pra sondar e saber como é que tava, né? O coração dessas pessoas, qual era o interesse dessas pessoas. Mas eles nunca passaram do limite, nunca passaram vergonha ali de ficar se humilhando, ou de ficar falando que tá seguindo o coração, que é homem ou mulher de uma pessoa só. São meus favoritos porque são pessoas lindas, independentes, maduras e que têm amor próprio. Sobre os casais que ficaram juntos no final, a gente teve o Se-Joon e a So-I. Confesso que eu fiquei com um pouco de medo dela acabar recusando ele, mas não, ela fez a escolha certa e eles saíram juntos como um casal. Na minha opinião, o casal mais lindo do reality. Inclusive, eles já deram pistas aí pra gente de que eles podem estar juntos ainda, viu? A Se-Hoon e o Lee Joon-Jae, mas esse casal já era bem provável e pra mim nem fede nem cheira. E a Se-Hoon e o Jong-U, né? Que foi o casal que sem dúvida que surpreendeu. Todo mundo esperava que ela fosse acabar escolhendo o Jin-Yang, mas ela escolheu o Jong-U. Não sei até onde isso é bom pra ele, mas enfim, né? Ele saiu com ela do reality. A gente ainda não tem nenhuma pista se esses casais continuam realmente juntos. A gente tem alguns indícios, algumas especulações dos fãs, né? Mas confirmado com 100% da parte deles, se eles estão juntos ou não, ainda não foi confirmado. Então é isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Me conta aqui nos comentários o que você achou dessa segunda temporada do reality. Se você gostou dos casais que se formaram no final. Quem você shipou, me conta tudo aqui nos comentários. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o like e se inscrever aqui no canal pra ficar por dentro do universo do Orameiro. E segue no Insta lá, eu sempre posto o que eu tô assistindo em tempo real, notícias. Interage comigo por lá também. Muito obrigada por você ter assistido até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!